Olá meu irmão, olá meu irmão, hoje é dia 17 de janeiro e hoje é terça-feira. Que alegria poder estar com você neste novo dia que Deus nos concede, estar juntos para falar da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a leitura que nós vamos meditar é do Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos de 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus, Olha, por que eles fazem dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse, Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que a Beatária era sumo sacerdote? Comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuando a temática de ontem, Onde Jesus apresentava essa realidade, Onde ele estava trazendo algo novo, E as pessoas ainda estavam com a mentalidade velha, A mentalidade antiga, E talvez a gente pode até entender por que a Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento, Embora um Antigo que não é totalmente, Como que eu posso dizer, Sem valor. Não. O Antigo Testamento tem todo o valor para nós. Mas só que o Novo, O Novo Testamento é apresentado essa mensagem nova que Jesus traz. E a gente vai ver muitos momentos que Jesus, Ele deixa claro, Eu não vim para abortar, O que se tem, A lei. Eu não vim para falar que não é mais essa lei, Mas eu vim para dar pleno cumprimento a ela. E Jesus, Ele começa a mostrar este pleno cumprimento. O que seria? É como se Ele estivesse mostrando para nós, As interpretações erradas que eram feitas. E aqui nós estamos diante de uma interpretação que, Aos olhos de Jesus, Ela foi feita errada. Nós entendemos que o sábado, Para os judeus ortodoxos, Ele não se pode fazer nada. Eu tive a experiência de fazer uma viagem à Terra Santa, E lá nós tivemos, Lá no sábado, Os judeus ortodoxos, Eles têm o Shabbat. A maioria deles vão para hotéis, Porque eles não podem fazer a comida deles. Então, ali eles podem comer a comida feita. E até o elevador, Eles não podem apertar o andar, Que eles querem ir. Então, é o elevador onde para em cada andar, Sem você apertar. Lógico, tá? Existe toda uma tradição, E nós não estamos aqui para questionar a tradição judaica. Tá bom? Na verdade, nós temos um grande respeito, Um grande respeito mesmo. É o modo, É o modo vivido. Só que Jesus, o que Ele está dizendo? Olha, eu venho aqui apresentar um novo. E daí nós entendemos o porquê da igreja católica apostólica romana, O porquê do cristianismo. Não dava para ser vivido ali. Não dava para somente dar uma melhorada naquilo que se tinha. Entende? Então, precisou desse novo. Jesus apresenta esse novo. E uma das coisas do novo é essa. Olha, o homem, O filho do homem é senhor também do sábado. O sábado, por que nós temos essa questão do sábado? Porque no sétimo dia, Deus descansou. É por isso que eles guardam o sábado. Foi o dia do descanso. Então, não se pode fazer nada. Jesus, Ele já falou, olha, Mas, a gente vai deixar alguém morrer? Porque é sábado? A gente vai deixar de salvar uma vida? Porque é sábado? A gente vai deixar de se fazer uma cura? Porque é sábado? Os meus discípulos vão morrer de fome? Porque é sábado? Olha lá, Davi, o que Davi fez? Comeu o pão que só os sacerdotes poderiam comer? Gente, não é isso. É algo diferente disso. E é interessante porque a igreja, A nossa igreja, ela deixa de guardar o sábado. Nós não somos sabatistas. Mas nós guardamos o domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia da ressurreição. O dia que ali acontece a ressurreição de Jesus. Então, nós guardamos este dia. O dia de festa. E por isso que a missa dominical, E entenda a dominical, Que é a mesma missa do sábado à noite. Tá bom? Ela é... O faltar à missa é pecado. Eu cometo um pecado. Porque é um pecado com o meu compromisso com Deus. Eu deixo de viver este compromisso com Deus. E eu acho muito bonito que muitas pessoas não faltam de jeito nenhum. E quando faltam, não comungam. E procura o padre ali o mais rápido para poder confessar e voltar a comungar. Porque o faltar é você faltar naquilo que é mais especial. Entendeu? Então, aqui está este novo de Deus. Jesus apresentando essa novidade. Olha, não. Não é para viver dessa forma. O sábado é dia do Senhor. E como o dia do Senhor, eu preciso ali fazer o bem sim. No entanto, para nós, nós não olhamos o sábado como um dia que não pode fazer nada. Ao contrário. Perdão, o domingo como um dia que não pode fazer nada. Ao contrário. Domingo é o dia que eu deveria colocar os meus dons todos a serviço de Deus, da comunidade do próximo. Porque a gente possa estar aberto para esse novo de Deus. E entender. Entender essa novidade que Jesus tenta nos mostrar a cada dia. Vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. A CIDADE NO BRASIL